Música Bem, boa tarde a todos. Vamos dar continuidade à nossa conversa a respeito das recomendações do Ministério da Saúde a respeito da utilização de floretes no Brasil. Nós conversamos anteriormente sobre o breve histórico da utilização dos floretes como medida de saúde pública preventiva da extensão da cara dentária e propriamente hoje daremos continuidade tratando especificamente da parte de meios coletivos de utilização desses floretes. Para exatamente ambientar aqueles que não participaram no primeiro momento, trata-se do segundo momento, de cinco momentos falando exatamente desse documento, desse guia do Ministério da Saúde que trata da utilização do floreto. Sou Patrícia Oliveira, cirurgiã dentista, doutorando em odontologia pela Universidade Federal do Ceará. Eu trago aqui para vocês exatamente o documento para que vocês tenham como referência. Busquem esse documento, pode ser encontrado inclusive no site do Ministério da Saúde, na parte de documentos voltados, publicações voltadas para a odontologia. Então a gente encontra esse documento na íntegra, que a gente faz essa discussão nesse momento aqui com vocês. A nossa parte 2 vai trazer especificamente os meios coletivos do uso desses floretos. Hoje nós vamos tratar de aspectos voltados para esse flúor na água de abastecimento público, nos dentifrícios, propriamente os seus benefícios na escovação dental supervisionada, seja ela direta ou indireta. Os seus benefícios também nos enxaguatórios bucais, ou seja, os bochechos, e propriamente nos géis também que contêm esse flúor. Como nós conversamos ontem, a expansão das águas, no caso, a expansão de mecanismos que promovam a floretação das águas de abastecimento público, é uma meta do governo, a partir de 2004, a partir da formulação das diretrizes nacionais da Política Nacional de Saúde Bucal, a gente tem bastante claro esse desafio como realmente uma meta para a odontologia nos próximos anos. Então acaba sendo uma estratégia muito importante dentro dos mecanismos, a proposta dessa promoção de saúde, onde a ampliação desse programa é exatamente uma meta do governo na tentativa de tornar esse acesso ao flúor mais abrangente como uma medida que seja socialmente justa, de modo que toda a população brasileira idealmente teria acesso. O objetivo é expandir aqueles 100 milhões de brasileiros que já tinham água floretada através do abastecimento público. E ainda é interessante nós destacarmos que a organização desse sistema compete aos órgãos gestores do Sistema Único de Saúde como medida realmente de saúde pública. Nas águas de abastecimento público, o floreta pode ser utilizado na forma sólida ou na forma aquosa, propriamente nas estações de tratamento ou postos de captação, além disso para que chegue à rede de distribuição no sentido de que haja na prevenção da cara dentária. Normalmente os produtos mais frequentemente empregados, no caso brasileiro, é o fluossilicato de sódio e o ácido fluossalicílico, com as duas medidas de maior frequência de utilização desses floretes. Nós passamos mais à frente, sempre destacando que isso, digamos, é um resumo daquilo que traz esse guia na tentativa de trazer a discussão aos profissionais, principalmente da atenção básica, que utilizam essas medidas frequentemente nas suas práticas de trabalho como medida realmente eficazes no sentido de diminuir a prevalência de cara dentária no país. Desde a década de 70, mais especialmente em 1974, essa agregação do floreto no tratamento das águas de abastecimento, ou seja, a floretação, é obrigatória em todo o nosso país, onde exista propriamente a estação de tratamento de água. É baseada na Lei Federal nº 6050, de 24 de maio de 1974, e foi regulamentada por um decreto posterior. O Rio Grande do Sul foi o primeiro estado brasileiro, mediante lei, isso aqui especificamente, esse estado, que estabeleceu a obrigatoriedade dessa floretação, que aconteceu anos antes dessa lei federal. Acontece propriamente em junho de 1957, quase 20 anos antes dessa obrigatoriedade nacional. É importante nós destacarmos esse envolvimento do estado do Rio Grande do Sul no sentido de fazer essa obrigatoriedade. Em relação à eficácia desse meio, como realmente um meio que possa trazer benefícios da diminuição da prevalência de cárie e propriamente da sua progressão, é importante nós destacarmos que, por exemplo, nos Estados Unidos, em que a floretação de água acontece na década de 40, entre as décadas de 40 e 50, o Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, como nós chamamos, ele incluiu essa medida como uma das 10 principais conquistas de saúde pública nos Estados Unidos no século XX. E a IADR, que para nós é a Associação Internacional de Pesquisas Odontológicas, em 2001, considera o endosso dessa tecnologia e a recomenda. O Espírito Santo foi a primeira cidade brasileira a utilizar a floretação das águas, antes mesmo da obrigatoriedade nacional e da obrigatoriedade através de lei no estado do Rio Grande do Sul. Em torno de 1953, o Baixo Guandu acaba fazendo essa inclusão de floreta nas águas de abastecimento público. O valor médio do CPOD, o Índice de Descariados e Perdidos de Obturados, na idade índice que a OMS utiliza de 12 anos, era em torno de 8,6 quando foi implantada essa sistemática. E 10 anos depois, para efeitos de comparação, foi verificado o mesmo índice, na faixa, na idade índice em questão, e verificou-se que de 8,6 há uma queda bastante drástica em relação a esse índice, sendo então atingido 10 anos depois, 3,7 o CPOD aos 12 anos de idade. Então, é mais uma característica que vem realmente comprovar que a floretação das águas é realmente um mecanismo importante no quanto se fala em saúde pública em relação à cárie dentária. Pelos estudos que se têm verificado e propriamente ações de vigilância epidemiológica, é possível estabelecer que a floretação das águas de abastecimento público é um mecanismo bastante eficiente, justificando assim o seu emprego, enquanto que o custo relativo a esse tipo de técnica é muito baixo, havendo, logicamente, diferenças entre as diversas regiões do país. Mas mesmo com essas diferenças, o custo, o benefício gerado pela utilização desse mecanismo acaba por ser bem maior se comparado ao custo em função da sua utilização. Inclusive, se levando em consideração os custos posteriores, pela diminuição, por exemplo, da quantidade de procedimentos que seriam necessários em virtude do acometimento de cara. Então, é importante se considerar esse custo como realmente uma medida transversal, que causa benefícios a médio e longo prazo. Segundo Narvai, não floretar as águas de abastecimento, além de uma atitude juridicamente ilegal, porque essa obrigatoriedade acontece desde a década de 70, como nós conversamos, cientificamente é algo insustentável, porque já foi comprovada os benefícios decorrentes dessas práticas, e uma prática socialmente injusta, porque se conhece mecanismos simples de se promover realmente saúde pública e não se está fazendo. Como nós conversamos, o procedimento é relativamente simples, mas, idealmente, ele requer atenção e controle por parte de pessoal devidamente treinado para fazer essa floretação. É interessante que, em termos de vigilância epidemiológica, haja a concepção e a operacionalização de levantamentos epidemiológicos prévios, logicamente, à implantação dessa sistemática logo regional. Logicamente, esses levantamentos não devem ser anuais, justificados exclusivamente a fazer essa vigilância epidemiológica em relação somente à utilização da floretação das águas. Mas é interessante que haja realmente um comprometimento regional no sentido de se estabelecer padrões antes e posteriormente à utilização desse tipo de tecnologia. Esses levantamentos, além de levarem em consideração questões voltadas à utilização dos floretes, é importante também que se avalie a prevalência e a tendência temporal em relação à fluorose dentária antes e posterior à implantação da sistemática da floretação das águas. Quando se fala em vigilância sanitária voltada para a utilização dos floretes nas águas de abastecimento público, é interessante considerar que a efetividade da medida da utilização do floreto depende também da continuidade da sua execução. E além da continuidade, logicamente, a manutenção de teores adequados de flúor em relação à quantidade de partes por milhão que deve ser utilizado realmente no sentido que se tenha alguma valoração, algum benefício em relação à diminuição da prevalência de cárie. O teo adequado e a variação aceitável são definidos de acordo com a variação da temperatura no local, porque a gente considera também que a evaporação de água aumenta, acaba por aumentar a concentração de floreto naquele mesmo local em que ele está armazenado. O valor máximo permitido em relação à partes por milhão do floreto é de 1,5 partes por milhão, ou seja, de 1,5 miligramas de floreto por litro de água. Só que no Brasil, comumente nós utilizamos, é entendido que o teo ideal de flúor, ele está em torno de 0,7 miligramas de flúor por litro. Relembrando que nós estamos falando da quantidade de flúor que deve estar relacionada às águas de abastecimento público, porque vocês vão notar que existem outros momentos, que esse valor vai aumentar em função do tipo de prática coletiva que está sendo estabelecida. Na região sul, por ser uma região mais fria, de clima mais ameno, o teo ideal é em torno de 0,8 miligramas, atenção aqui, de flúor por litro. Logicamente, a interrupção e a inadequação da concentração de flúor na quantidade ideal faz cessar, logicamente, todos os benefícios relativos à diminuição da prevalência de cárie e progressão da doença cárie também. Ainda em relação às águas de abastecimento público, é importante que aqueles operadores tenham realmente consciência da necessidade de ter cuidados em relação à estocagem dos produtos, pois os riscos, normalmente, devido ao grande, a grande quantidade de material que é armazenado, normalmente podem estar relacionados aos operadores. Em relação à sua adição na água, entretanto, os produtos não têm maiores riscos. Eles não causam grandes riscos à saúde humana. Logicamente, considerando que elevadas concentrações de flúor na água contribuem para o surgimento da florose dentária. Nós vamos comentar mais adiante. Em relação aos aspectos éticos, é importante se conhecer o teor de flúor atual antes, propriamente, da implantação do sistema de floretação das águas nos mananciais, antes de disponibilizar aquela floretação. Se não é conhecido o teor de flúor naquela água, muito provavelmente, a utilização de flúor adicional pode trazer consequências não desejadas para aqueles consumidores daquela água. Então, é interessante que se conheça previamente a implantação desse sistema. Ainda como pré-requisitos, é importante se tem um sistema adequado de tratamento e distribuição de água previamente à sua floretação. É interessante que, para saber, se você tem interesse de saber mais, inclusive os profissionais da odontologia, no intuito de saber mais sobre a execução de floretação das águas, ele pode consultar a área técnica do seu município, algum órgão municipal que seja responsável por ele, ou propriamente a empresa de saneamento responsável por esse abastecimento de água. Não havendo esse retorno em relação a dados sobre essa floretação, o Ministério Público, inclusive, pode ser acionado. Em relação aos dentifrícios, que é outra medida de saúde pública e de saúde coletiva utilizada com bastante frequência, sendo 1989 uma data importante no que diz respeito a dados epidemiológicos em função da sua utilização, é também outro mecanismo que pode ser utilizado para a redução dessa prevalência de carga. Então, como a possibilidade da população adquirir dentifícios floretados decorre de várias decisões voltadas para a saúde pública, saúde coletiva, através de legislação e discussões sobre o tema, os dentifícios floretados não são considerados mecanismos individuais de utilização de flúor, e sim como mecanismos coletivos, métodos racionais de prevenção de carga e de natureza coletiva. Esses dentifícios, eles removem o biofilme dental, logicamente, e ainda expõem a cavidade bucal e os elementos dentais à concentração de flúor que está sendo liberado. A utilização desses dentifícios tem sido considerada também um importante aliado na diminuição dos índices de carga dentária observados em todo o mundo. Os dentifícios, eles aumentam a concentração de flúor na saliva, estão de 40 minutos após a escovação. Além disso, o flúor reage com o dente, formando o floreto de cálcio, que é menos solúvel, então ele tem as bactérias, através da dissolução do seu trabalho nos ácidos, digamos assim, de uma maneira mais leiga, eles acabam tendo dificuldades em formar cavidades naquele esmalte que tem o floreto de cálcio. E ainda assim, a utilização frequente desse dentifício floretado, ele associa a remoção do biofilme da placa dental a esse aumento dos níveis de flúor, que também age no processo de desmineralização e remineralização, como nós conversamos ontem. Daí a importância da utilização diária e frequente desses floretes, que são indicados para toda a população. Mais na frente, a gente vai fazer alguns adentos, alguns comentários, em relação a essa indicação. Normalmente, nos dentifícios, os compostos relativos ao flúor que são adicionados são o floreto de sódio ou o monofluorofosfato de sódio, embora esse composto não interfira na eficácia desse dentifício, é importante que os outros componentes da formulação daquele creme dental sejam compatíveis com a presença desses compostos. Exatamente no sentido de não inativá-los. O efeito protetor do dentifício, ele aumenta, logicamente, com a maior concentração de flúor. E como resultado final, resumidamente falando, a escovação que expõe ao flúor, ela traz benefícios também em médio prazo. Existem no mercado os dentifícios com baixas concentrações de floretes, tá? Que eles têm uma indicação muito específica. Eles devem ser utilizados em crianças, idealmente, em idade pré-escolar, de baixo risco, a cárie também, no sentido que a gente diminua através da deglutição, uma vez que eles não têm essa capacidade de espectorar, de cuspir de maneira a ser bem desenvolvida, possa também reduzir a possibilidade de riscos de desenvolvimento de fluorose. Então, a gente tem aqui, nesses dentifícios com essa baixa concentração, em vez de 1.500 partes por milhão, a gente tem em torno de 500. O declínio nos índices de cárie devido à utilização desses dentifícios é observado em várias pesquisas, em cidades, inclusive, que se tem ou não a água floretada. Em relação à não utilização, se estima que a utilização desse dentifício floretado, em relação ao não floretado, cai em torno de 20% a 30% da prevalência de cárie de seus usuários. Alguns aspectos que nós vamos comentar a respeito da base legal da formulação desses cremes dentais, desses dentifícios, é que a concentração de fluor que é adicionada, ela deve girar em torno de 1.100 a 1.500 partes por milhão, havendo, assim, notadamente e comprovadamente, efeitos sobre a prevalência de cárie dentária e, propriamente, da gravidade dessas lesões. Nós trazemos aqui as normas regulamentadoras em relação a esses dentifícios, caso haja interesse de buscar essa norma, tá certo? Infelizmente, a nossa legislação, ela não requer que o flúor, esse flúor, esteja potencialmente ativo contra a cárie, tá? É como eu comentei com vocês anteriormente. Muitos outros compostos, eles podem ser capazes, que estão presentes nesses dentifícios, podem ser capazes de inativar essa formulação do floreto que está presente. Mas os estudos, ainda assim, têm mostrado, no caso brasileiro, que a concentração de flúor solúvel, ou seja, aquele que é potencialmente ativo contra a cárie, na maioria dos dentifícios vendidos no Brasil, está realmente de acordo com os termos de prevenção que se é conhecido. Os dentifícios com flúor são indicados para toda a população, em especial para crianças menores de 9 anos de idade, considerando que em crianças deve-se utilizar um grãozinho de arroz como medida para que se tenha referência e utilização desse tipo de dentifrício. usar também, outra técnica que a gente costuma comentar, é de maneira transversal na escovinha de dente, e não longitudinal, ou seja, no menor diâmetro da escova, digamos assim. Então, os dentifrícios com baixa concentração de floreitos ou não floreitados, eles não são recomendados, tá? Somente nos casos especiais que a gente já citou anteriormente, que seriam as crianças em idade pré-escolar. O resto da população poderia utilizar, sem maiores problemas, esse dentifício floreitado. Então, cuidado com crianças em idade pré-escolar, por causa da ingestão, principalmente, né? Pode causar transtornos e aumentar, logicamente, o risco de desenvolvimento de floreitado. Como eu tinha citado para vocês, utilizar a técnica transversal e propriamente, de preferência, o monitoramento de adultos para aquelas crianças que estão escovando com o dentifrício floreitado. A escovação dental supervisionada é uma outra medida, algum outro método de utilização dos florestes de modo coletivo. E a gente cita essa escovação como uma dupla classificação, que seria a escovação dental supervisionada indireta, tá? E a escovação dental supervisionada direta. Na direta, nós temos a participação de um profissional de saúde bucal, enquanto na escovação supervisionada dental indireta, a gente não tem a presença desse profissional. De grosso modo, o objetivo da utilização da escovação dental é exatamente adequar aquela escovação, né? Os padrões aceitáveis em termos de, realmente, promover a higienização adequada e, propriamente, a veiculação dos floretes através de dentifrícios ou, propriamente, do flúor gel. Então, são duas medidas que podem ser utilizadas nesse sentido. Os de investigar e a exposição a fontes de floretes e a periodicidade da realização dessas ações são extremamente sensíveis, porque elas podem influenciar diretamente a eficácia desse método. Aqui eu trago para vocês alguns comentários do guia, que vocês podem ler na íntegra, posteriormente, indicando que, por exemplo, numa pesquisa realizada, a escovação supervisionada por mães voluntárias em ambiente escolar, que foi realizada durante dois anos com grupos de crianças, mostrou uma medida extremamente eficaz para a diminuição dessa prevalência ao longo do tempo. Segundo o Ministério da Saúde, a escovação dental supervisionada, ela precisa, propriamente, de um apoio intersetorial, sendo importante que as creches, as escolas e outros espaços sociais, através de seus trabalhadores, também se envolvam e se sintam corresponsáveis exatamente no desenvolvimento dessa atividade. e que, propriamente, a escovação dental, ela seja uma parte integrante da própria educação infantil, no sentido de que se garantir que, naquele ambiente, a saúde bucal também é valorizada. Em outros contextos, a gente pode considerar que algumas ações podem ter periodicidade, inclusive quinzenal ou mensal. As vantagens relativas à escovação dental supervisionada, a gente pode citar, a maior delas seria exatamente garantir o acesso aos floretes em concentrações adequadas, logicamente, levando-se em consideração o risco que aquelas crianças e aqueles indivíduos estão submetidos, no objetivo maior de melhorar os padrões de higiene oral com boas consequências, inclusive, para a saúde periodontal. Como desvantagens em relação a esse método, é exatamente dificuldade de se operacionalizar a certas medidas em função de se trabalhar em vários ambientes. Como já foi citado, o ambiente escolar seria um desses locais. Então, algumas dificuldades são voltadas a essa operacionalização. é a falta de espaço, propriamente, a falta de escovódromos ou de ambientes adequados para a realização desses momentos. A escovação dental supervisionada, ela está indicada propriamente para alguns grupos que têm mais risco em relação ao desenvolvimento de caro dentário. Eu trago aqui para vocês aqueles quatro grupos que o Guia de Recomendações traz como uma indicação muito específica, que seriam os grupos expostos à água de abastecimento sem a veiculação dos floretes, ainda os grupos expostos à água de abastecimento em que esses teores de florete estão abaixo da concentração indicada, ainda assim, aqueles grupos em que o CPOD médio seja maior do que 3 aos 12 anos de idade, desculpe, são cinco indicações, e em que menos de 30% dos indivíduos sejam livres de caro na idade índice de 12 anos, e ainda os residentes em áreas de pobreza, onde se estima serem menores os níveis de exposição geral a esses floretes. Então, são cinco situações que o Ministério traz. Ainda, em relação a métodos coletivos, nós finalizamos a escovação dental supervisionada para entrar exatamente em outro método coletivo de utilização desses floretes, que seria a utilização de bochechos bucais. Normalmente, o floreto de sódio é utilizado para esses bochechos em solução que pode ser bochechada, semanal ou quinzenalmente, dependendo da sua concentração. Se semanal, a concentração de floreto de sódio é de 0,05%, e se quinzenal, essa concentração sobe para 0,2%. A utilização, mesmo no caso de emprego diário de técnica, a recomendação para uso individual, ele deve ser considerado de modo análogo aos dentifrícios, também como um meio de repercussão coletiva. Mesmo sendo utilizado individualmente, trata-se de um meio de repercussão coletiva, como eu tinha falado para vocês, em relação aos dentifrícios, porque também depende de legislações específicas, de estudos coletivos que venham a mostrar sua representatividade em função da repercussão para a prevalência de cárie, enquanto que a sua eficácia, observa-se que a redução foi em torno de 20% a 50%, comparando-se com áreas, com residências em regiões que não tinham água floretada, então também se mostra como um meio eficaz que pode ser veiculado em espaços sociais, assim como a utilização dos dentifrícios, o uso semanal regular de floreto, ele pode ser 0,2% ou diário de 0,05%, em que na concentração de 0,2%, ele pode ser manipulado em 1 litro, 2 gramas de floreto de sódio em 1 litro para sua preparação, tá? Enquanto que deve-se bochechar 10 ml dessa solução seguindo-se a esse bochecho, tá? Por um minuto da espectoração, ou seja, não deve ser deglutido. A vantagem da utilização desse método é exatamente a facilidade de aplicação e o baixo custo também está relacionado a ele. As desvantagens é exatamente a utilização em crianças de idade pré-escolar, aumentando assim um risco para a fluorose, ou seja, nesse caso ele está em contraindicado. No caso das crianças de faixa etária mais avançada, é interessante que se faça pelo menos 25 bochechos semanais por ano sem grandes interrupções, considerando também o ano letivo e propriamente as ausências deles naqueles espaços sociais. Em relação aos enxaguatórios, aos bochechos de indicação semanal, ou seja, 2 gramas de floreto de sódio em 1 litro de água, é interessante que se selecione os grupos que devem receber esse bochecho. E entre eles, a gente pode citar aqueles que o guia traz normalmente em 5 grupos, que é exatamente a exposição à água de abastecimento que não tenha flúor, em baixa concentração, CPOD maior do que 3 aos 12 anos, menos de 30% dos indivíduos de 12 anos livres de cárie e propriamente as condições sociais e econômicas das populações que indicam que há uma baixa exposição a esses dentifrícios. Os bochechos diários, eles devem ser indicados, ou seja, aqueles de 0,05%, eles devem e podem ser combinados com os dentifrícios de uso diário floretados e estes são recomendados para aqueles indivíduos que mesmo momentaneamente têm alto risco de cárie. Um exemplo clássico em relação a esses indivíduos nós podemos dar como os indivíduos que utilizam aparelhos fixos. Então, os que utilizam aparelhos fixos, eles podem fazer esse bochecho diário em que o floreto está em baixa concentração e associá-los à utilização de dentifrícios floretados também diariamente. Como último método que nós pretendemos conversar hoje em relação à utilização de maneira coletiva dos floretos, nós vamos citar a utilização dos géis contendo flúor. A priori, eles foram concebidos no intuito de se utilizar estritamente no consultório ou na clínica. Porém, a partir de 90, eles foram introduzidos e aceitos como procedimentos também coletivos voltados para a saúde bucal, em programas de saúde pública. Tendo em vista a facilidade da utilização desse método e, logicamente, o contexto brasileiro, eles são entendidos como meios coletivos da utilização desse floreto. em relação ao géis, as estatísticas e pesquisas voltadas para a sua utilização indicam que de 19 a 37% dos usuários desse método tiveram redução em relação à cárie quando havia esse uso individual. O gel de concentração de 1,23% de floreto ou 0,1mol deve ser utilizado em 4 minutos. Não há evidências científicas quanto à recomendação de não beber água ou comer após 30 minutos da aplicação, embora utilize-se normalmente esse tipo de recomendação. Utiliza-se como método populacional a escova normalmente moldeiras ou através de escovação sem proflaxia aplicação por semestre ou a cada 4 meses desse gel a 1,23%. Como nós temos a frequência baixa em relação a essa utilização, então nós temos pouca possibilidade de florose e ainda assim voltando agora também para a atenção básica que é o nosso intuito discutir, nós temos um aumento maior de cobertura das pessoas que estariam sobre aquela aplicação, então a gente teria possibilidade ampliada de trabalho quando nós utilizamos o gel. Alguns cuidados devem ser tomados quando nós tiramos um gel de flúor de dentro do consultório, floreto de sódio, porque principalmente crianças pequenas não devem ter contato com ele. a necessidade primordial de supervisão dessa utilização, principalmente quando se trata da utilização de moldeiras e em crianças de idade pré-escolar para que elas não tenham a possibilidade de deglutição. Ainda assim, as situações mencionadas se encaixam com aquelas em relação ao uso de bochecho, está certo? em espaços sociais, normalmente aqueles que têm baixo acesso ao flúor, seja porque não tem floretação ou a floretação não é adequada, e ainda populações que se mostram isoladas ou distantes dos grandes centros urbanos, que frequentemente não recebem essas quantidades adequadas de flúor. bem, hoje nós finalizamos a nossa segunda parte trazendo os métodos coletivos no que diz respeito à utilização do floreto. O interesse aqui é trazer essas orientações através do guia de floreto e da utilização de floreto no Brasil para que o profissional da atenção básica de odontologia que constantemente tenha acesso é responsável pelos procedimentos coletivos dentro da sua área de atuação, da sua área de escrita, ele possa ter conhecimento de que mecanismos ele pode lançar mão para fazer as suas atividades, logicamente de uma maneira responsável, de uma maneira ponderada, equilibrada, com parcimônia, porque nós sabemos que por um lado a utilização dos floreto traz benefícios bastante importantes em relação à saúde pública no que diz respeito à prevalência de cárie, porém, por outro lado, tem com a associação dos vários métodos sistêmicos e individuais há também um aumento bastante importante em relação ao aparecimento de florose, trazendo recorrências e repercussões bastante ruins para os tecidos duros para os elementos dentais. Então, estaremos aqui mais três vezes tratando de outros métodos que podem ser utilizados em relação também à florose. Esperamos que todos estejam presentes para dar continuidade a essa discussão. Muito obrigada pela presença de todos. Eu fico à disposição também no e-mail, caso se fizer necessário, está aqui para vocês e estamos abertos às considerações que se fizerem necessárias para este momento. Boa tarde a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau.